Agora a gente segue para Cachoeiro para conversar com a Pris Azeredo, que traz para a gente uma história muito bacana de moradores da cidade que sabem aproveitar bem o quintal de casa e cultivam uma bela horta. Olá, Pris! Olá, Cláudio! Olá, pessoal de casa! É isso mesmo! No bairro São Geraldo, aqui em Cachoeiro, uma família tem sua fonte de renda bem no quintal de casa com cultivo diversificado. Olhando assim, é difícil imaginar, mas nós estamos no bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim, a poucos quilômetros do centro, onde a família de Fábio se estabeleceu há mais de 40 anos. Estamos lá de Alfredo Chaves, viemos para Cachoeiro e achamos esse terreno aqui, um amigo do meu pai achou esse terreno aqui. Meu pai resolveu comprar, meu pai com meu tio resolveu comprar e comprou e começamos com verdura, sempre mexemos com verdura. São cerca de dois alqueires de terra, onde encontramos couve, cebolinha, giló, tomatinho cereja e salsinha. No local, duas casas, com aquele ar de roça em um ambiente de encher os olhos de qualquer um que chega. O pessoal vem aqui, eles não conhecem, né? E eles falam mesmo, porque aqui você está na roça e na cidade, daqui no centro dá 5 quilômetros, daqui tem shopping a 2 quilômetros daqui e é uma horta em dentro da cidade, são poucas que tem. Aqui a gente está aqui, plantas, sempre vivemos disso e é um sítio mesmo dentro da cidade, praticamente dentro da cidade. Saímos para conhecer os cultivos. Chegamos bem em meio à colheita da couve-manteiga. O trator já passou carregado, que é o carro-chefe da propriedade. São cerca de 25 mil pés e cerca de 70 dúzias colhidas semanalmente. Um cultivo que, segundo o Fábio, não é tão fácil devido à temperatura de nossa região. A couve não é muito fácil de você cuidar, não. Mas tem uma época que ela produz mais. É a época do verão, é mais complicado produzir que em cachoeiro. Porque devido a muita chuva, o verão chove muito e o sol é muito quente. Então chove, encharca, aí sai o sol, ela sente, ela começa a apodrecer os pés. Mas a época boa mesmo da colheita em cachoeiro, aqui nessa região nossa, que é o inverno. No inverno você vê a verdura sair mesmo, produz bem. Nessa época aqui, falta em tudo quanto é lugar. E cachoeiro falta mais ainda por causa do calor. É muito quente, chove muito, muita chuva, ela não gosta. Eles acham, muita gente fala, pô, agora está chovendo bastante, está bom para a horta. E para a gente é o contrário. Ela gosta sim da chuva, mas ela gosta da chuva controlada. Além da couve e manteiga, daqui saem toda semana cerca de duas dúzias de cebolinha, cerca de 20 caixas de giló, que está bonito, hein? E para aproveitar melhor o espaço, os giloeiros são plantados assim, como pés de tomate. E os giloeiros aqui estão bem desenvolvidos e eles cresceram de uma forma bem uniforme. Mas isso graças a essa ideia do Fábio que resolveu plantar como se fossem pés de tomate e pimentão. Explica para a gente. É, antigamente o giló, você plantava ele, era só o pé, né? Aí eles já foram mudando, o tomate também começaram a estacar e todo mundo teve ideia de pegar e estacar, né? Você estaca ele, você planta o pé novinho, aí ele vai crescendo, você coloca a carreira de bambu. E quando ele for crescendo, você vai passando essas linhas e fechando o pé. Aí o que acontece? O pé vai subindo, fica melhor para você retirar o giló e a durabilidade do pé é muito maior. Do que, da forma que era plantado. Porque quando você plantava só o pé, ele quebrava galho, ele com o tempo, rapidinho o giló acabava. Sem contar que tem acesso aos canteiros com mais facilidade. Isso, é, você consegue plantar na, tem a quantidade, tipo assim, certa, carreira certinha, mais fácil de você retirar. Você não tem aquele negócio de ficar entrando embaixo do pé. Nossa, mudou muito, mudou muito. O giló ficou diferente. Tudo que é cultivado no terreno dos garbeloto é comercializado em estabelecimentos espalhados em bairros de cachoeiro. E para a irrigação desse espaço de plantio, que não é pequeno, água. Ah, isso ele tem em abundância na propriedade, com direito a uma lagoa na porta de casa. Bom demais, né? Bom, é literalmente a roça dentro da cidade grande. Aqui é um paraíso que você, você não tem problema com nada, você fica à vontade, as crianças ficam à vontade e você está perto de tudo. Aqui você sai daqui, ali embaixo tem supermercado, a dois quilômetros tem shopping, você vai na rua, daqui na rua é cinco quilômetros. Então é um, é um, é um paraíso dentro da cidade, né? Vamos falar, falar um negócio, pra gente que gosta, pra quem gosta de roça, eu nunca, eu nunca vivi na cidade assim, nunca morei na rua, sempre morei aqui. Então eu não consigo, pra mim, pensar fora daqui. Minha esposa morava na rua, veio pra cá, nunca mais pensa em sair, porque aqui é pra criança, pra gente, é muita tranquilidade. Muita mesmo. Só quem mora na roça, né? Quem vive na roça, que sabe como é que é a tranquilidade. Cláudio, pessoal de casa, eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações da região sul. Até lá. Obrigado, Pris, pelos destaques, até a próxima edição, viu?